Meu caneco, eu acabei de entrar no servidor e fiz essa casinha, eu gostei muito dela, porque já me protege dos monstros E fora isso, eu tenho esse cachorro, olha só que fofinho, mas pelo visto, alguém já tá jogando aqui muito mais tempo que eu Olha o tamanho dessa mansão que tem aqui no servidor, quem mora ali deve ser muito rico Então eu fiz essa plaquinha escrito ajuda, pra ela conseguir me ajudar de vez em quando, já que eu não tenho muitas coisas O que eu não sabia, é que quem morava ali era meu amigo Zandega, e ele é muito desumilde Olha lá, tem um Nubi morando ali, ó Porém, misteriosamente eu ganhei poderes, e transformava o Minecraft em desenho animado E em 24 horas eu ia trollar todos os meus amigos, transformando tudo em desenho Ui, 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 peraí, o Nubi tá se aproximando da minha casa? Ô Nubi, o que você quer? Oi, tudo bem? Eu sou seu novo vizinho Peraí, como é que você fez esse emote aí? Que? Que emote? Você pegou e balançou o braço Eu acho que esse vizinho é maluco, cara Aí, você fez de novo, você fez de novo Peraí, eu tô parecendo que tô fazendo umas coisas de desenho animado, que maluco, véi Bichal, PC Gamer de verdade Tá, tá, sai de perto da minha casa, porque você é Nubi, você não tem nenhuma armadura de pró Ué, e por isso você não vai deixar eu ficar por aqui, véi? É isso mesmo, bota lá pra sua casa de Nubi aquela de terra, antes que eu vá lá explodir ela Ah, que porcaria, cara, que ódio O Sandega é muito desumilde O problema é que daqui a pouco eu vou começar a ficar com fome e só tenho isso de comida Peraí, eu vou lá conversar com aquele Nubi Ô Nubizão, vem cá, vem cá, eu vou te dar uma ajuda É isso mesmo que eu escutei? Alguém vai me ajudar? Ô Sandega É, como eu vi aqui, você tem uma placa escrito ajuda, eu vou te ajudar aqui, eu vou colocar alguns itens pra você Eba, que legal, eu vou ganhar uma ajuda Pode olhar ali, pode olhar ali Ah, deixa eu ver o que ele fez pra me ajudar Ah, carne podre, batata venenosa e olho de aranha Ah, cara, isso aqui não dá pra mim comer, eu vou ficar envenenado Ah, muito Nubi, cara, pode pegar, porque Nubi começa com esses itens aqui e só pode comer isso Ah, Sandega, vai pra lá, deixa de ser chato Ó, como eu não sou tão mau, eu vou jogar uma batata aqui pra você comer Mas você tem que comer ali no chão Ah não, Sandega, eu não vou comer batata do chão não Olha só, ela parece que tá nojenta Pra pegar pra você Ai, ai, seu Nubi Peraí, que se você não quer, eu mesmo quero Então eu vou comer essa batata O que eu não sabia é que meus poderes de desenho animado iam ser ativados agora Ai, tá bom, pega essa porcaria aí, Sandega, eu não vou comer Tá bom então, Xinglau, eu vou comer tudo O quê? É chão falso? Não, 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 pera, eu caí na armadilha Ai Meu Deus do céu, o que que aconteceu aqui? Olha essa explosão Ô, Xiglau, como é que você fez esse chão de desenho animado? Ele é falso Ah, eu, eu não sei, véi E essa explosão foi muito maluca O que aconteceu? Olha só como tá minha armadura Ela parece que virou de desenho animado Olha esses detalhes E o quê? Pelo visto, meus itens também Eles são tipo desenho, véi O que que é isso? Olha a minha cenoura Oi, peraí, o que que é isso na minha mão? Ai, olha minha armadura, tá ridícula Tá de desenho animado Ficou muito legal, né, Sandega? Eu não sei o que tá acontecendo Mas eu tô fazendo as coisas virarem desenho animado Que nojo, Xinglau Isso aqui tá nojento Nada de legal Peraí, eu tive uma ideia O que que você vai fazer? Eu não quero essa porcaria aqui de desenho animado, Xinglau Meu Deus, o Sandega é maluco Por que você fez isso? Você é doido? Eu vi que foi você que fez isso Agora você tá ferrado na minha mão Agora eu vou atirar em você com esse arco, Xinglau O quê? Sandega, não faz isso, não atira em mim não É, eu vou te matar, seu safado Não, não Ai, ele tá acertando flecha em mim Peraí, eu vou desviar Como ele faz isso? Meu Deus Caraca, eu consigo dar um super mortal que desvia das flechas Agora eu preciso correr O que? Ele tá correndo saindo fumacinha igual desenho animado Meu Deus, como será que eu tô fazendo isso? Tá saindo fumacinha atrás de mim Ah, eu tenho que pegar esse safado Vem cá, Xinglau Porcaria, essa fumaça tá deixando um rastro e ele vai me achar Droga, eu perdi o Xinglau de vista Beleza, pelo visto, eu desviei do Sandega Porcaria essa que apareceu aqui no meu inventário Uma ferramenta de fazer pintura O que será que eu posso fazer com isso? Caraca, olha só o que aconteceu Apareceu um túnel secreto pra mim entrar Agora eu posso me esconder do Sandega Ele nunca vai me achar dentro desse túnel, véi Isso aqui é muito incrível Ah, o trilho de fumaça do Xinglau veio até aqui Com certeza ele entrou lá naquele túnel Eu vou lá pegar aquele Zé Madé O que o Sandega não sabe é que o túnel foi modificado Lá vou eu Ai, o que que é isso? Pera aí Eu acabei ficando esvagado Tem uma parede invisível aqui Como é que o Xinglau entrou? Ah não, isso aqui é um quadro Caraca, mano E ainda por cima Deu uma passagem secreta aqui na parte de cima Eu ainda vou pegar o Xinglau Ele vai ver Mas o que que aconteceu por aqui, Sandega? Isso aconteceu, Xinglau Eu tô fininho, olha Eu tô parecendo uma parede, cara Ah, eu não acredito nisso, véi Olha só como tá o Sandega Ele virou uma panqueca Porque ele bateu muito forte aqui na obsidian Ah, Xinglau, você me paga Pera que eu vou te pegar Não, 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 Sandega Pera É, você não tá percebendo o que tá acontecendo? Eu tô transformando as coisas em desenho animado E você ficou fininho Nos desenhos animados Pra gente parar de ficar achatado Tem que comer muito Por isso eu vou lá na venda da Fernanda Comer um bolo Então o Sandega foi andando todo amassado Até encontrar a lojinha de bolo da Fernanda Fala lá 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 Esperando algum cliente Ô Fernanda Eu preciso que você me ajude A parar de ficar esmagado E magrando desse jeito Meu Deus, Sandega O que que aconteceu com você? Não me interessa, Fernanda Me dá o melhor bolo aí Se você quer engordar Eu recomendo aquele bolo ali Tá, bota tudo na conta do Xinglau Ele que fez isso comigo Ai, tá bom Ele já tá me devendo bastante Agora eu tenho que comer muito isso aqui Então o Sandega começou a comer todo o bolo de uma vez só Meu Deus, Sandega Eu esqueci de avisar Se você comer muito nos desenhos animados Você vai ficar gordo demais Xinglau, tarde demais Eu comi tudo Meu Deus, eu não acredito O Sandega comeu tanto Que começou a inflar igual um balão Só que o problema é que nos desenhos animados Nada é normal Ai O que? Ô Xinglau Me ajuda, eu tô voando Então o Sandega saiu voando igual um balão Ele tava muito alto Socorro, Xinglau Me ajuda Eu vou cair daqui a algum momento Eu posso morrer Eu vou perder tudo Caraca Olha a altura Que o Sandega tá flutuando Então eu decidi subir lá em cima da casa do Sandega Porque eu tenho essa vara de pesca E isso pode me ajudar a pescar o Sandega Vem cá Isso, me pesca Você tá conseguindo Me pesca Até eu entrar aqui dentro de casa Meu Deus, tá muito difícil pescar você Você não para quieto Pesquei Isso, você me pegou Agora é só me puxar, vai Beleza, eu tô puxando você E ai, não tá dando Pera, tive outra ideia Eu tenho aqui um arco e flecha É, fica quieto aí, Sandega Agora eu preciso acertar nele Lá vai Ah, Xinglau, você me acertou Não, eu vou cair Não, 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 Xinglau Eu vou morrer Meu Deus, isso foi muito engraçado Ah, eu não acredito O Xinglau acabou de me matar, cara Só que do nada A casa do Sandega se transformou em desenho animado Ah, peraí Que porcaria é essa aqui Eu vou dar uma olhada nisso aqui Peraí, a porta do Sandega De desenho animado Ele não pode perceber Ah, o que foi, Sandega? Você percebeu algo de diferente aqui na sua casa? Ô, Xinglau, o que aconteceu com a minha casa? O quê? Não aconteceu nada, cara Ela tá feia e noob Olha o desenho animado Ai, meu Deus do céu Ele percebeu Não briga comigo, Sandega Ó, eu tenho uma picareta Que pode ajudar Eu vou quebrar esses blocos de desenho animado E botar os verdadeiros no lugar O que você acha? Tá, pode tentar aí Mas cuidado Ah, eu vou quebrar apenas esse bloco aqui Ó, Xinglau Olha a minha casa, cara Ai, meu Deus Que porcaria que aconteceu? O que eu não sabia é que quando eu quebrava um bloco Tudo desabava Olha isso Nossa, destruiu muito agora Olha só o que aconteceu com a casa do Sandega A metade quebrou E ela começou a se despedaçar toda Meu Deus do céu Meu noob Agora você tá ferrado, Xinglau Pode vir aqui que eu vou te pegar Não, 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 não Ai, de novo não Cara, não acredito nisso Então eu corri pra muito longe Pro Sandega não me achar Eu fiquei um tempão correndo O problema é que eu não vi que bem na minha frente Tinha um buraco Tinha essa caverna gigante Eu ia cair lá Mas eu tava muito distraído Correndo do Sandega Olha só o tango do Xinglau lá Ele vai cair lá embaixo Isso, burro Cai, cai Vai que eu vou tá te esperando Ai, meu Deus do céu Eu não posso deixar ele me pegar É impressão minha ou aqui é um buraco Ai, o burro vai cair, olha lá É, é um buraco sim Essa não Ai O que que é isso? Eu caí em um trampolim Não, isso aqui não é possível, véi Tá tudo igual desenho animado Eu até demorei pra cair igual desenho E apareceu uma plaquinha escrito essa não Isso, ele caiu Vamos ver esse burro espatifado lá no chão O quê? Impossível, Xinglau Como é que você tá vivo? Ah, eu não faço ideia, Sandega Tá tudo virando desenho animado Eu tô com os poderes Quer saber, Xinglau? Agora eu vou acabar com isso O quê? Larga esse arco Sandega, larga isso Adeus, noob Ai, agora eu ferro Vai, vai, noob Vai O que que é isso que você tá jogando em mim aqui, Sandega? Isso aqui é água Peraí, o meu arco virou uma arminha de água O que que é isso? Tá jogando só água Caraca, muito obrigado, Sandega Essa sua água me ajudou a subir Você é um amigo muito bom, véi Seu noob, eu vou te pegar Então, depois dessa trollagem que eu acabei fazendo com o Sandega Eu acabei transformando o mundo todo Em desenho animado Até a minha casa virou desenho Olha isso, véi O meu cachorro Olha o Bob Tá muito lindo As nuvens e a lua Até a tartaruga do Sandega Olha isso Mano, isso ficou muito legal Olha só Tudo virou desenho animado Esse vídeo foi incrível Muito obrigado Por... Eita Mas o que que é isso? Eu acabei encontrando um X vermelho aqui no chão Mas que porcaria é essa de X vermelho aqui, véi? Eu não tô entendendo nada O problema é que o X vermelho Nunca é coisas boas no desenho Adiós, Xinguilão bobão Então o Sandega quebrou E as bigornas caíram na minha cabeça Isso, eu peguei ele Peraí, o que que aconteceu? O Sandega me amassou com isso aqui? Ah, não, não, não é possível Muito obrigado por assistir até aqui E... Tchau do Xinguilão amassado